E agora a gente volta a falar do futebol carioca, porque você vai conhecer agora a Fogóspel, uma torcida que tem fé no Botafogo. No Engenhão, uma torcida pequena. Apenas 30 pessoas chamam a atenção. Estão fazendo a diferença realmente no estádio, né? A paz e a fé. Enquanto a gente vê vários exemplos das nossas torcidas, agressão, violência, e está de parabéns aí, pegando a palavra de Deus, levando a paz aí, está de parabéns. É isso aí. É a Fogóspel, torcida organizada evangélica, mas organizada mesmo. Antes do jogo, ponto de encontro com hora marcada, roteiro do dia, panfleto, oração e tudo mais. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Fogóspel na arquibancada só aos sábados, como explica o presidente, o pastor Hércules. Domingo é dia do Senhor, né? É dia que os evangélicos estão na igreja. E o que pregam na igreja, levam também para o estádio. É uma outra forma que eu conheci de evangelizar as pessoas. Eles sofrem, como qualquer torcedor, mas extravasam de forma diferente. Na torcida, sem ser aqui, é muito palavrão, é uma confusão. Às vezes quero trazer até meu sobrinho, não consigo, porque influencia, né? É a cabeça! Aqui, isso, cara! As pessoas dizem xingar, alivia, mas pra gente não, é errado. Na hora que o pessoal xinga o juiz, a gente diz pro juiz se converter. Misericórdia, vai, assim não é possível! Vai, filho de Deus! Veja o que Jesus tem! A gente pode escutar algumas músicas aqui, né? Sobre o meio evangélico, tudo, sobre Jesus. Acho que é legal, tá? Um trabalho importante. Intervalo de jogo, hora de distribuir os panfletos pra conquistar novos adeptos. E aqui na Fogóspel, todos são bem-vindos. Todos mesmo. Não importa a idade, nem a religião. Eu sou católica. Mas vem com eles. Sim, com certeza. Uma discriminação, né? A dona Laura tem 69 anos. Imagina se fosse outra coisa, outra torcida, se eu viria nunca. Assim que eu pisei ali, já começou o primeiro gol. Aí já comecei a vibrar. Gol! Felipe Gabriel! Felipe Gabriel! Felipe Gabriel! Felipe Gabriel! Eu sou feliz com isso. Espero que cada vez mais cresça essa torcida, pra que possa vir no estádio e estar sempre apanhando o Botafogo. O Botafogo aqui, o ganho no céu. A paz e a fé, a paz e a fé, a paz e a fé.